Vou falar de você, onde você nasceu, sua data de nascimento, onde você mora, algumas coisas da sua família, paróquia, quem você é? Meu nome é Carlos, eu tenho 21 anos, eu sou universitário, faço faculdade de letras de prima-continuesa, estudo no sexto período da faculdade, de 4 anos e meio, já cumpri 3, falta pouco, eu espero, e eu tenho uma família grande, o que eu acho muito bom. Eu tenho 5 irmãos que moram com meus pais, 4 dos irmãos, aliás, 3 desses irmãos moram comigo, entre eles eu sou o mais velho, e, acho que é só. Quanto tempo você está no JAR? Eu estou no JAR desde que ele começou aqui. A gente não tem, de fato, uma data exata, porque há várias datas que marcam o início do JAR aqui em Manaus. Como, por exemplo, em 2010 surgiu a ideia, em 2011 a gente começou a se encontrar de fato, mas em 2012, no dia 10 de fevereiro, se não me engano, aconteceu o primeiro encontro público do JAR, de fato. E eu, junto com alguns amigos, fomos fundadores do JAR aqui, JAR aqui em Manaus. E, isso já faz, se contar toda essa trajetória, então já tem cerca de 7 anos. Por que você se fez membro do grupo JAR? Primeiro porque eu gostei da proposta que me foi apresentada, nesse momento em que eu e meus amigos estavam meio que sem grupo para participar, e nos falaram da JAR, de como seria. Primeiro, seduzidos pela proposta de a JMJ do Rio em 2013. Mas, depois que a gente, de fato, pôde experimentar, ver o que era ser JAR, não tinha como não se apaixonar pelo estilo de ser de Santo Agostinho, por conhecer jovens que tinham o coração tão inquieto, por perceber aquela alegria e, ao mesmo tempo, aquele recolhimento, e reconhecer naqueles olhos, na expressão, no sorriso, nas várias línguas diferentes, mas que sabiam se comunicar como uma só, o amor do Cristo ali presente. Cada um do seu jeito, na sua língua, mas ainda assim a uma só voz. É especial demais para mim a forma como Agostinho passa a sua vivência de Cristo. É impossível para mim não se modificar e não se apaixonar por isso. O que oferece a JAR responde às suas aspirações como pessoa e como crente? Acho que é melhor do que nada, do que qualquer coisa na minha vida. Porque, para mim, a JAR é o que me dá de mais completo no meu serviço na igreja, porque ela abrange todos os âmbitos que eu posso ter. Ela exige de mim que eu conheça a mim mesmo, exige de mim que eu esteja próximo dos meus irmãos, exige assim que eu esteja próximo de Cristo, presente em mim e nos irmãos. Me faz vê-lo cada vez mais presente e vivo, o amor dele cada vez mais presente nação da Eucaristia. E cada gesto, cada momento, por mais simples que seja no cotidiano, vê como um grande milagre, um verdadeiro dom de vida. Você acredita que pertencer a um grupo JAR é uma forma maravilhosa de viver a vocação cristã? Com certeza. E não tenho muito como especificar esse fato, porque, para mim, isso tem relação com o que eu disse na pergunta anterior. Porque esse modo recoleto de ser é o modo que eu me identifico. É a forma como eu gosto de viver o meu ser cristão. Estar com aqueles que compartilham esse mesmo amor por Cristo em determinado momento, mas em outro momento, ter esse Cristo dentro de mim, só comigo, só no meu recolhimento, nas minhas reflexões. Que aspecto do JAR te atrai mais e te compromete mais a viver como cristão? O que me atrai mais, eu acho que é o que, para mim, é o mais desafiador também, que é o silêncio. Ao mesmo tempo que isso me agrada, mas também me incomoda. Porque eu preciso, eu sei que eu preciso de um momento de silêncio. Vivemos em uma rotina extremamente ocupada e conturbada, cheia de coisas, de barulho. Chega um momento em que a gente só quer um momento de paz, de silêncio, escutar os próprios pensamentos e Cristo falando através desses pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, para mim é difícil desligar de tudo isso e deixar esse silêncio entrar e ouvir o Cristo falar é ao mesmo tempo desafiador e encantador. Em que você colabora na sua paróquia? Eu colaboro da forma que é possível. Como disse nas minhas promessas, estou disposto ao que a igreja precisar. Mas, especificamente, no grupo de música da liturgia da minha paróquia, e creio que mais firmemente nisso. Fala para você de algum jeito de necessidade na igreja local ou na sociedade? Pobres, marginalizados, carências de vocações sacerdotais e religiosas, famílias quebradas ou outras situações pouco humanas? Sim, é constante ouvir falar disso. E isso aumenta um pouco a minha vontade, por mais que às vezes seja, tenha certa impotência de querer ajudar. Mas, ao menos as minhas orações, como todo cristão, eu posso oferecer. E isso, tanto esse ouvir falar, causa em mim esse desejo de querer ajudar, de querer ser melhor. me faz pensar no quanto eu posso ser melhor para outras pessoas. E no quanto eu tenho a oferecer. Ao mesmo tempo, me faz pensar no quanto Deus é generoso comigo. E no quanto Ele quer que eu seja generoso com outros. você se sente realmente acolhido na sua igreja local, como jovem que quer participar na vida da comunidade? sinto, acima de tudo, por mim mesmo. Sejamos sinceros, nenhuma paróquia é perfeita. Em toda paróquia que se preze, vai haver gente fofoqueira, vai haver intrigas. Mas também haverá gente boa, haverá pessoas que sabem te acolher. E é isso que eu tento enxergar. Ver que nem tudo é perfeito, mas que sempre há uma coisa boa em tudo. Eu me sinto acolhido porque eu me deixo acolher. E eu gosto de pensar que sempre posso ver um lado bom para seguir. E por mais que eu me incomode com alguma situação ou outra, o meu senso de dever e a minha vontade de fazer é sempre maior. No mês de outubro do ano 2018, o Sínodo dos Bispos vai celebrar a Assembleia Geral Ordinária com o tema dos jovens a fé e discernimento vocacional. E ele vai realizar uma grande pesquisa entre os próprios jovens. Não será este um bom momento para que você como jovem e membro da JAG responda a essa pesquisa e faça ouvir a sua voz? Dependendo de como será essa pesquisa, mas esse é um tema que martela na minha cabeça, como deve martelar na cabeça de todo jovem cristão. Vocação é uma coisa séria, é a sua vida em jogo. assim como amigos meus que já passaram pela situação, que passam pela situação, só que estão, digamos, passos um pouco mais à frente do que eu, servem para mim de inspiração, para buscar mais firmemente a minha vocação, seja tal, seja ela. Você já pensou em alguma outra iniciativa para fazer ouvir a sua voz nesse futuro sínodo? Eu acho que a minha voz pode ser ouvida principalmente pelos meus atos. Eu, como um membro da JAR, tenho a influência dos meus irmãos de comunidade e acho que, como equipe, a nossa voz é muito mais forte do que só a minha. Então, a minha voz seria caracterizada pela forma que a minha comunidade age, da forma que ela encara a comunidade, da forma que a gente trata, aliás, da como ela encara a vocação, a forma como a gente passa a se formar, a enriquecer e a conhecer de fato o que é vocação. Você quer enviar uma mensagem a outros jovens para que eles se encorajem e façam parte da JAR? Eu tenho conhecimento de que às vezes não é muito simples seguir nesse caminho, no caminho que Santo Agostinho pede, nesse caminho que Cristo quer que peçamos. Sejam muitos os grupos da JAR que não estão caminhando tão bem. Por isso, eu lhes desejo muita força, que perseverem, porque é uma bela caminhada, é trabalhosa, mas vale muito a pena a sensação de estar caminhando com Cristo e com irmãos não tem preço. Saber que a cada queda vai ter várias mãos te ajudando a levantar, que em cada passo que você dá não são só as suas pernas que caminham, mas são várias outras que estão juntos com as tuas. e que por mais que sejam tão diferentes, são o mesmo coração inquieto que caminha sempre na direção de Cristo. É maravilhoso poder saber que tantos outros corações no mundo todo têm esse interesse. E... por isso eu digo sejam firmes, tenham fé, caminhem, sejam filhos verdadeiros da Santa Igreja, sigam a sua doutrina, a sua palavra, a sua tradição, que são a maior riqueta que nós temos. Tentem ter o seu momento de silêncio, reconheçam o Cristo, a maravilha, o amor, a beleza que habita dentro de vocês mesmo. Vejam o quanto o seu próprio ser é bonito e o quanto o Cristo que habita em vocês é lindo. Permitam-se tocar por esse amor. Permitam-se ver o quanto vocês são amados.